O que você faz, Fred? Eu pensei, mas essa era a Bahia, tá bem, né? Passeio pela praia, só o sol que me conduz Eu tenho os pés na areia, só a graça, só a luz A água que me banha é a mesma que me benze A voz que me apanha é a alma mais ardente A água que me banha é a mesma que me benze A voz que me apanha é a da alma mais ardente Simplesmente sou aquilo que já era antes A chama sempre acesa, planetário diamante A luz que me ilumina é a mesma que me aquece A voz que vem de dentro é a alma que me acende A luz que me ilumina é a mesma que me aquece A voz que vem de dentro é a alma que me acende Eu canto essa ciranda entre tores e amores Encontro o meu destino, equilíbrio na balança A voz que me apanha é a mesma que me benze A voz que vem de dentro é a alma que me acende A luz que me ilumina é a mesma que me aquece A voz que me ilumina é a mesma que me aquece A voz que vem de dentro é a alma que me acende A voz que vem de dentro é a alma que me acende A voz que vem de dentro é a alma que me acende